Carlos Bicca é um dos mais importantes contrabaixistas portugueses. Jim Black é um baterista norte-americano. Frank Moas é um guitarrista alemão. Juntos formam o trio Azul. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Azul, Twist e Lu Qua Deve Done To My Song foram os três primeiros discos deste trio. Dez anos após o primeiro lançamento, surge em 2006, Believer, o mais recente trabalho desta formação. Música Jazz, Blues, Rock, Folk. O trio quebra todas as barreiras musicais para chegar a uma sonoridade permeável, mas muito autêntica. Música A CIDADE NO BRASIL 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 Coimbra rendeu-se aos três virtuosos e deixou-se envolver num concerto intenso e desconcertante. A Believer Tour terminou em Portugal depois de ter passado por várias cidades europeias.